Fala Nickfans! Beleza? Sou Victor Hatva aqui do canal Nickfans Brasil. Hoje vamos continuar a série Algos para o New York Knicks para o Draft NBA 2022. Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre Malak Branham, alarmador de Ohio State. Mas antes da gente falar sobre ele, queria pedir para você que não é inscrito e se inscreva aqui no canal Nickfans Brasil. Você que já é inscrito, não esqueça de ativar o sininho, deixar um like, um comentário e compartilhar com os amigos para que esse canal continue a crescer aqui no YouTube. Beleza? Enfim, sem mais delongas, Roda a vinheta, pessoal! E aí, Nickfans? Vamos começar a falar então sobre Malak Branham, esse super alarmador de Ohio State. Aliás, para você que não sabe muito sobre esse jogador, ele foi considerado na sua região, no Big Ten, o melhor jogador. Ele foi considerado o melhor novato dessa fortíssima conferência Big Ten. Ele é um ótimo prospecto que vem subindo nas últimas pesquisas e projeções recentes para o Draft. Ele tem 19 anos, é o primeiro ano universitário, ele tem 1,97 de altura, uma envergadura de 2,8 e pesa 88 kg. As médias na temporada que ele teve foram de 3,7 pontos, 3,6 rebotes, 2,0 assistências, 0,7 roubo de bola, 0,3 toco, 1,7 turnover, 49,8 nos arremessos de quadra, 41,6 nas bolas de 3 pontos. Com 2,8 tentativas por jogo, 83% nos lances livres e uma média de 29 minutos em quadra. Se a gente for falar dos pontos fortes sobre Malak Branham, além do que eu já citei, que ele foi eleito o melhor novato da conferência Big Ten, ele começou a temporada com muito, assim, muito alarde em Ohio State, mas ao longo dos meses foi se tornando um dos principais jogadores do time. Ofensivamente, ele é acima, acima da média, apesar de não possuir atributos físicos de elite, né? E na NBA, isso vai fazer falta, né? Mas, pelo menos no college, ele tem mostrado que é acima da média nessa questão ofensiva. E ele compensa essa falta de explosão com habilidade e QI de basquete ofensivo. O exímio arremessador possui uma mecânica, né? De arremesso elogiado. A bola sai rapidamente de suas mãos. É letal no catching shot e excelente arremessando após o gringo. Além disso, o seu desempenho na meia-distância é de elite. Tem um ótimo toque no floater, em pull-up, muito eficiente na cabeça do garrafão. Dessa forma, é um jogador que se garante nas situações de isolation. Potencial para se tornar um pontuador nos três níveis. Afinal, ele arremessa bem no perímetro, tem um ótimo jogo de meia-distância, consegue chegar à cesta sem dificuldade. Além disso, tem a capacidade de criar o próprio arremesso. Leitura avançada da defesa adversária no ataque à cesta. Sabe atacar close-outs, exibe bom trabalho de pés nas infiltrações e dribles. Não tem dificuldade para finalizar sob contato. Consegue finalizar com ambas as mãos. Flashes de um bom passador, especialmente quando recebe a dobra de marcação nos ataques à cesta. Sóleo defensor individual, consegue marcar as três posições do perímetro. Tem braços longos, mãos ativas, atentos na marcação e em contraão. Em suma, Malak Braham é um jogador com potencial para ser útil nos dois lados da quadra na NBA. A deficiência nos arremessos de meia e longa distância, combinada com a inteligência nas infiltrações e a solidez na defesa individual, o torna um prospecto muito atrativo. Além disso, tem teto para a evolução como passador. Esses são os pontos fortes. Os pontos fracos, que a gente pode falar sobre ele, é que ele é indisciplinado na defesa fora da bola, se perde nas trocas e nos corta-luz dos adversários. Ou seja, suscetível à execução atrasada de rotações. Então, ao longo da temporada, quando foi ganhando protagonismo no ataque, parece que se esqueceu da parte defensiva. Afinal, Braham tem atributos, como eu vou dizer, para ser ao menos um defensor razoável fora da bola. Afinal de contas, ele tem braços longos para cortar as linhas de passe, por exemplo. Assim, precisa cair em um time que trabalhe seus fundamentos nesse lado da quadra. Precisa melhorar também o controle da bola, pois está apenas ok, para não ter dificuldade de criar separação para os marcadores e alcançar o potencial como pontuador nos três níveis. Necessita, como eu já disse, ganhar a massa muscular para não ter dificuldade nas infiltrações, já que não é explosivo e nem muito atlético. Na NBA, obviamente, ele vai enfrentar jogadores muito mais fortes e ágeis do que ele enfrenta no college. Ele tem uma boa mecânica, como eu já falei, de arremesso, mas carece de um reparo. Melhorar o ponto de lançamento, torná-lo mais alto. Dessa forma, os marcadores têm mais dificuldade para contestar os seus arremessos. Branham alcançou um ótimo aproveitamento no perímetro, mas teve um volume baixo, menos de três arremessos por jogo. Assim, terá que aumentar esse volume das bolas de três pontos para não depender, em demasio, da meia distância na NBA. Passador em evolução, Branham exibe visão de túnel em determinados momentos, ou seja, olhando para a cesta e ignorando leituras simples e companheiros em melhor situação. Enfim, no atual estágio, não é um criador natural para os companheiros. Hoje, é mais um matador de bola. E as comparações que eu vi, seria, por exemplo, com Chris Middleton, do New York Bucks, e Kharis Lavert, do Cleveland Cavaliers. Essas seriam as informações que eu consegui pegar para vocês sobre o Malek Braham, que é um dos prospectos que nos últimos dias cresceu demais na internet e eu achei importante trazer aqui para vocês no canal para vocês, uma, acompanharem um pouco, né, os highlights, conhecer um pouquinho sobre eles, saber um pouco quem é esse jogador aí que nos últimos dias se tornou um dos prospectos mais falados que pode, de repente, né, ser a pick número 11 no draft NBA 2022. A gente falou de vários jogadores já nesse canal, jogadores que eu tenho uma preferência, que o Knicks, a gente chegou até a falar sobre querer negociar a pick 4, falando sobre prospectos aí que estão com uma popularidade imensa no seu país, como, por exemplo, Kaisoto, das Filipinas, que talvez nem participe do draft, né, via normal aí, do draft, mas talvez depois. Mas tem jogadores que eu acho que pode ser muito interessante. Esse alarmador, eu acho que no Knicks poderia ser muito interessante. Eu acho que a questão que ele precisa melhorar são características que não é impossível para se conseguir melhorar, que seria um grande problema. Então, os atributos fortes, para mim, pesam muito mais do que os aspectos negativos a respeito desse jogador. Então, se caso o Malek for para os Knicks, eu acho que vai ser sim uma boa aquisição. Eu acho que ele chega com um hype muito bom. É um jogador aí que eu enxergo um talento aí que pode ser desenvolvido, né. Então, em suma, melhorando alguns atributos que eu comentei como pontos fracos, eu acho que ele vai poder ser muito interessante nesse time do Knicks. Eu queria ver vocês, então, que sabem um pouco mais, talvez, sobre draft, sobre college, o que vocês acham, né, sobre o Malek Braham, qual que é a opinião sobre ele, o que vocês pensam, se ele, de repente, pode ser útil aos Knicks ou não, e, de repente, alguma informação que você tem aqui no vídeo, deixar aí nos comentários, falar a opinião de vocês, né, porque, afinal de contas, o draft está quase chegando, né, galera. Nós estamos hoje no dia 8 de junho, vai faltar aqui 15 dias para o draft e aí a gente vai saber o destino que vai ter o Knicks no draft desse ano. Beleza? Obrigado aí para vocês que assistiram aqui até o final, né, fico muito agradecido mais uma vez. Essa série é muito importante porque, ao mesmo tempo que eu estou aprendendo demais, como se sabe, não sou nenhum especialista em draft, mas nessa temporada aí eu tive, assim, a oportunidade de conhecer diversos prospectos, né, que vão estar nessa NBA. Então, estou tentando trazer aqui no canal, espero que vocês estejam gostando, né, e ajuda o canal Unifinals Brasil. Sempre peço, eu repito, se inscreva, você que não é inscrito, ajude para que esse projeto continue a crescer. Beleza? Obrigado para quem ficou até o final. Em breve, mais vídeos aqui no canal. Beleza? Um abraço, Nick Fence.